Oi pessoal, tudo bem? Começando um vlog hoje totalmente diferente Quem vem pra Curitiba Normalmente sai pra conhecer parques, né? Esses lugares instagramáveis Instagramáveis Mas quem vem pra minha casa vai pra lugar de comida E isso todo mundo pode falar Porque eu só levo o pessoal pra comer Porque é o boom da vida, né gente? Caminhar é bom? É bom! Ver verde é bom? É bom! Mas comer eu te garanto que é mil vezes melhor Então hoje eu vou levar vocês comigo Na feirinha do Água Verde É uma feirinha que começa às duas horas da tarde E se eu não me engano vai até às nove e meia da noite Essa feirinha noturna E lá, gente, tem um pastel Que eu vou deixar uma fotinha aqui pra vocês verem Pastel de capivara, gente Aí vocês me perguntam Nossa, Isis, mas se come capivara? E não, gente Não é o recheio sabor capivara Ele tem só esse diferencial da massa que é cortada, né? Em formato de capivara Porém, minha gente Está entrando o inverno E eles têm uma coisa que muito me agrada Que é o pastel de pinhão E sim, além do formato de pinhão Ele tem o recheio também E em casa Todo mundo é apaixonado por pinhão Tanto eu, quanto o William Como os nenéns Todos somos Então eu preciso experimentar Essa iguaria da culinária curitibana Se o William estivesse comigo Eu pediria dois Pediria o de capivara Pra tirar umas fotinhas E pediria também o de pinhão Mas como ele não estava O comeria apenas um Então vai ser o de pinhão mesmo E vocês vão comigo Bora lá? Ó, pra quem quer saber onde é Aqui é o Shopping Água Verde, né? Aí tem essa ruinha aqui super famosa Já é logo ali, ó Um pastel de pinhão Um pastel de costela É um pastel de queijo É com as pastelas As pastelas de berê Ó, a capixinha Opa Ó, gente Eu vou deixar aqui parado Pra vocês printarem Caso vocês queiram pesquisar E vir conhecer Gente, olha isso daqui Não reparem minha unha Olha isso aqui Será que é bom? Vamos ver Cortar aqui pra vocês Verem Uh Dá pra ver Burra, né? Vou mostrar aqui pra vocês Olha Vou virar a câmera Pra vocês verem melhor Olha isso aqui, gente Fala sério Ele vem bem recheado Bem, 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 bem Recheado Que delícia Hum Eu tô com fome Lô todo Mais um Tudo isso Daí o brinde Eu vou levar De pau Lico Tá bom Tá bom Vem ali Três pizza Dois Lico Tá Um pastel de capivara 72 Não, queijo 72 Gente, olha Se vocês quiserem Com mais precisão Rua Professor Brasilio Ovidio Costa Ovidio Costa Junto com Aguararás Acho que dá pra ver melhor, né? Tem um monte de coisa legal Pra comer, né? E vai até a noite Começa às duas da tarde E vai até às 21h30 Então, tem diversas comidas Ó, pastel de Belém Aqui são pães Delícias de aipim Então, ó, bolinhos Nhoque de aipim Hum, que delícia Sopa de aipim Aqui tem as empanadas Espetinhos Quentão Hum Marshmallow Gemada Pãe, polpeta Hum, que delícia Aqui tem esse Eu nunca sei falar Pierog Pierog Mas é que tá falando Que é o primeiro de Curitiba Esse aqui eu quero voltar Pra experimentar Que hoje Eu já não aguento mais Já comi o pastel Já tá ótimo Aí aqui é o pastel Né? Onde Eu comprei E aí tem outras, né? Tem Outras barracas normais De pastéis Tem de sushi Olha que legal Esse chama Iaquinhaque Uma barraca de frutas Pra não falar Que não é uma feira Um docinhos Bem legal Gente, tô saindo aqui Eu vou lá pro carro E aí eu converso melhor com vocês Porque Tem muita gente na rua hoje Bom, galera Vamos lá Agora falar sobre o pastel Que é o que importa É o sabor, né? Pra gente saber se era gostoso ou não Porque bonito a gente vê o que é Mas assim Eu sou o tipo de pessoa Que é viciada em um único sabor de pastel Que é carne com queijo Eu não consigo ir à feira Ou qualquer outro lugar Que venda pastel E pedir outro sabor Porque é o que eu gosto É o que eu amo E enfim A feirinha A feirinha Ela funciona das 14 horas Nesse momento que eu fui, né gente? Não sei De repente no futuro Não sei como que você tá vendo esse vídeo Pode ser que tenha mudado Mas a feirinha funciona das 14 horas Às 21h30 Eu acabei indo um pouquinho mais tarde Porque eu cheguei a ver na internet Que abri às 17h Mas não Ó, agora são 16h30 Tô saindo daqui Então tava tudo aberto lá Como vocês viram no vídeo Mas eu preciso confessar pra vocês Que esse pastel De pinhão Estava delicioso O pinhão Como vocês viram Ele é cortado Picadinho Bem temperado Eu e Isis Colocaria um queijinho ainda Pra dar uma graça Mas ele sabe uma delícia A massa também Tudo de bom Muito gostosa E vocês viram também no vídeo Que tem capixinha Capixinha é uma coxinha Em formato de capivara E tem também Não sei se vocês conseguiram ver Mas eu vou pôr a foto aqui pra vocês Que é um Um hot dog diferente Também frito Não experimentei Então Tem o formato também de capivara Enfim Achei super legal A ideia que essa moça teve Gente Incrível Vou colocar o Arroba dela aqui Pra vocês verem o Instagram Da criadora Achei sensacional Se o William estivesse aqui Como eu falei Eu teria comprado ainda Ou uma capixinha Ou um Em formato de capivara Pra gente ver A diferença Diferença sim né gente O que importa Lógico é o sabor Mas É um negócio legal É diferente É diferente você comer Um pastel quadrado Que é o de sempre O que sempre foi E comer um Em formato de capivara Como a minha irmã diz Ah elas são tão fofinhas E é verdade gente Ai gente Elas são muito fofas Então Enfim Então é isso Agora eu vou voltar pra casa Pra ver os meus nenéns E vocês vão comer Tchau A ver Oi! 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 Oi, Coso! Dá essa balinha aqui! Dá essa balinha aqui! Oi, Coso! Oi! Oi, filha! Tá reclamando! Gente, parei agora pra assistir um filminho enquanto eu faço a edição do vídeo e vi que eu não finalizei o vídeo. Então, passando aqui pra finalizar o vídeo com vocês e até a próxima!